E aí galera, beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e a Tiger Sport 660 Pessoal, olha aqui, ó, tudo equipado Pessoal aqui da Triumph, a galera aqui, tá me concedendo a moto para o final de semana, agora, hoje é sexta-feira, hein? Final do dia, tô vindo buscar a moto e nós vamos sair com essa moto, pessoal Tô subindo aqui na na nave para um final de semana divertido, vai ter muita aventura aí no canal, viu? Ai, que emoção Deixa eu ver Deixa eu ver se eu peguei todas as instruções Ó, padrão Triumph, pessoal Você ligou a moto? Beleza? Coloca aqui no meio agora, ó Ela vai fazer o reconhecimento de todo o sistema dela, ó Aqui no meio Para ligar, você aperta a embreagem e Olha o motor Pessoal Essa moto aqui A Tiger 660 É uma moto que da categoria Ela é a melhor Não tem pra ela Não tem As concorrentes que me desculpam Mas não tem Tricilíndrica, pessoal Tricilíndrica, ó Vou pôr a primeirinha Ela já tá equipada com Quick Shift, tá? Já tá com Quick Shift Tô saindo aqui de boa, ó Olha que beleza, pessoal Sensação boa Uma moto zero Pra andar Gente do céu Uma Tiger Sport 660 Peguei aqui O André me ligou Falou Manézinho Vem aqui pegar a Tiger Já aproveita E fica com a moto Final de semana Falei É isso que eu quero Gente boa Aqui, galera, ó Eles estão fazendo Um trabalho aqui Nessa avenida Estão trocando Todos os postes Pessoal Aqui em Rio Preto Tá tudo sem energia Aqui, ó Os Os empresários Aqui dessa avenida Juscelino Com o bicho é Que tá doido de raiva É isso aí, bom Ó, já usei o Quick Shift Já De novo Ah, gente boa Ó, pessoal Eu tava conversando Com o André Com a galera aí Da Triumph Essa moto aqui Você que quiser adquirir Aqui na Triumph Eu tô deixando os dados Da Triumph aqui embaixo Procura aí o Gabriel Você pode procurar também O Miguel Ou o próprio André Pra poder negociar A moto E saber sobre as condições De pagamento Porque essa moto Tá muito barata, pessoal O valor da moto E aí você consegue Ter essa moto aqui Com várias situações De De Benefício, né Porque Você vai ter IPVA Documentação Tudo incluído Pela loja Você vai ganhar isso aí Beleza E Existem também A taxa De financiamento É muito baixa Uma das melhores Do mercado Você pode conversar Com eles aí E outra coisa Se você quiser Ainda tem aquele plano De parcela balão Você dá uma pequena entrada Financia 23 parcelas Em valores Muito pequenininhos E aí na 24ª parcela Você quita A moto Com a parcela balão É interessante É um plano interessante Muitas pessoas fazem Então você pode procurar Eles aí também Beleza? Que moto gostosa Que moto gostosa Pessoal Não Eu tô andando em sexta A 40 por hora Pessoal E a moto não reclamou Esse manézinho Deixa eu pôr o terceiro Vai Olha Pessoal do céu Que moto gostosa Galera Que moto gostosa Macia Gente Vocês tem que ver E eu tô tocando aqui No troca de No câmbio Pra trocar a marcha É uma maciez Pessoal Diferente da minha moto Porque tem uma Harley A Brita A Brita É jogo bruto Pra trocar a marcha É uma emoção Galera Porque essa moto É boa Da categoria Pessoal Não tem Não tem moto Melhor que essa Pensa bem Eu Falando por mim Não compraria Uma Versa 650 Não compraria É mais caro Mais fácil É melhor ter essa moto Cheia de tecnologia Inclusive Pra você conhecer As tecnologias Dessa moto aqui E saber O que ela oferece De recurso Tô pondo aqui em cima Saiba mais Saiba mais Sobre a Tiger 660 O Gabriel Tá explicando Um monte de coisa Dessa moto Então se você quiser ver Assiste o vídeo aí Então Cheio de tecnologia Né Tem bastante recurso Às vezes E acaba não compensando Você Pagar Numa outra moto Por exemplo Essa aqui é tricilíndrica Revisão a cada 16 mil quilômetros Entendeu Econômica A moto tem É bonita Tem Tem presença Né E detalhe Da categoria Essa moto Que mais tem Potência É 81 cavalos Não tem Nenhuma outra moto Da categoria Que chega perto dela Por exemplo Você vai comprar Uma CB500 Vai pagar Até mais caro Que essa moto Não compensa Compensa você ter Aqui Uma moto Completa Como essa aqui Cheia de tecnologia Entendeu Com possibilidade De adaptação Que é permitida Nessa moto Por exemplo Quick Shift Que está aqui Você pode colocar Nessas motos Você compra Não vem Mas aqui na Tiger Se você falar assim Eu quero um Quick Shift Eles vão lá Instala para você Quick Shift é muito legal Você não precisa Da embreagem Para trocar de marcha Basta você bater Primeiras Para baixo Ou para cima Ele troca sozinho Beleza Você não consegue Quick Shift Na VR650 Não consegue Não dá Não tem compatibilidade Na CB500 Você também não consegue Na Vestron Você também não consegue Na NC750 Você também não consegue E aí vai Essa aqui permite Então assim Você tem uma tecnologia Que permite upgrade É super legal Vou pegar a rodovia Pessoal Deixa eu fechar Minha viseira Fechei a viseira Isso aqui Tem um torque Pessoal É 81 cavalos Não é brincadeira Não A moto anda Galera Olha Eu estou com meu Óculos no peito Eu bati a mão Para ver se ele estava Aqui ainda Mas ele está Porque essa bolha Aqui está fazendo Toda a diferença Viu galera O vento não está Me incomodando Nem um pouquinho Ai que custo Mas que moto bonita Pessoal Que moto bonita O vermelho Eu gostei demais O vermelho É muito chique Pô Eles não colocaram O combustível Manézinho Eu vou ter que Pôr combustível Não tem problema não Depois eu ponho Olha lá Está escrito ali Combustível baixo Está vendo Olha lá Então assim Quanto que eu posso andar Tem que ver aqui No joint stick Depois eu vou ver Quanto que eu posso andar Com a moto Mas eu vou ali Põe um combustível Gasolina Põe uma gasolininha Para andar com a moto Não tem problema não Está vendo Pessoal Estou a 80 por hora Respeitando a via Difícil Olha O freio conjugado Parece Se aperta da frente Ele aciona o traseiro também Ai que delícia Deixei abrir Está lá pessoal Lá na Triumph Ficou guardadinha lá Sem problema nenhum Ali A moto está Segura pessoal Minha moto está segura ali Porque pensa Numa empresa Que tem sistema de segurança É a Triumph Ai ai Então Estou passeando Com a Tiger Sport 660 Top de linha Da categoria Essa moto anda Para caramba pessoal Anda muito Eu sou uma pessoa Pessoal Que eu não me importo Muito em Que nem Está vendo esse pessoal Que passou aqui Lógico Estou numa rodovia Eles tem que Acelerar Com a mão Dar a mão Vamos dizer assim Mas eu ando de boa Pessoal Eu gosto de curtir O meu passeio Sabe Eu não estou muito preocupado Em provar Que a moto anda Que a moto corre Que a moto tem potência Nada disso Eu não me preocupo Com isso galera Não me preocupo O meu negócio É curtir Que nem Amanhã A gente vai lá Para Baguaçu Vocês vão comigo É uma estradinha gostosa Uma cidadezinha pitoresca Super legal ali Entendeu Baguaçu Eu vou com a Tiger Eu sempre gosto De ir com as minhas motos lá As motos que eu adquiro E assim Eu fui Com a 900 Tiger 900 Eu vou com essa Eu fiz um vídeo Tudo Mas eu não consegui Publicar o vídeo Pessoal Deu problema Eu esqueci de ligar o áudio Aí acabei perdendo o vídeo Agora não Esse aqui eu vou Eu vou com ela Passear lá Dar aquele rolê Para batizar a moto Embora a moto não é minha Essa aqui não é minha É como se fosse Vou ficar o final de semana Com a moto Motão galera Motão É uma moto da hora Viu galera Da hora mesmo Estou muito feliz De ter Tido a oportunidade Ali na Triumph Com o André De ter pego a moto Para ficar o final de semana Muito feliz mesmo Porque a gente A gente Para mim é como se fosse Um reconhecimento Do meu trabalho Que eu faço E eu gosto Das moda Triumph Não adianta Eu gosto As moda Triumph São boas mesmo E é que nem eu disse Se eu tivesse que comprar De pilotagem De pilotagem Essa moto tem Controle de tração Freio Freio Você liga É uma luz Aquela luz noturna Luz noturna Luz noturna Que chama Eu não lembro Como é que eles falam Funciona assim Você vai parar Num lugar O lugar que você parou Está escuro demais Você pode ligar o parque E deixar ligado Ele aciona As setas A luz Uma luz traseira E na dianteira Para você conseguir Identificar tua moto De longe Então está muito escuro Você identifica a moto De longe Porque vai ficar acesa Aquelas lâmpadas Na moto E ela fica acesa A moto está travada Você levou a chave Deixou a moto travada Mas você ativou o parque Ou seja Ela vai ficar Visível para você De longe Você vai ver a moto De longe Você vai falar Nossa Olha lá a minha moto Ali Eu deixei lá O parque ligado Eu sei onde ela está Muito legal Até nisso O pessoal pensa Você vê Cada detalhinho Parece que não Mas faz uma diferença Galera Faz diferença É muito legal Às vezes você está Em uma rodovia Você pode ligar também Lógico Tem um O alerta O pisca alerta É uma coisa Mas o parque é outro O parque ele fica ali Com aquela luzinha acesa E uma luz bonita Fica delicada A moto de longe Você percebe onde ela está Você vê ela É muito legal É isso aí pessoal Bom Peguei a Tiger Vou fazer um rolê No final de semana Beleza E é isso aí Não esquece pessoal Vai comprar uma moto dessa Faz seguro Procura a Chase Corretora de seguros Tá bom A Chase Vai fazer para você Dentro do teu perfil Um seguro Um valor desse Tamanhezinho Porque eles fazem isso mesmo Eles capitam Para você Dentro do teu perfil Dentro das maiores Seguradoras Que tem no país E faz o seguro Para você Mais barato Faz aí Que vocês Não vão se arrepender Tá bom É isso aí É isso aí galera Daqui um pouquinho Eu volto Turma Isso aí galera Estou arrumando aqui Minha câmera Voltei Voltei galera Voltei Vou lá abastecer Né galera Eu parei em casa Um pouquinho Mas vou lá abastecer A moto Porque me deram a moto Sem combustível galera O Andrezinho O Andrezinho da Triumph Pô Ai ai Vamos lá Gente Essa moto aqui Ela Lá em casa Tem a guia Eu entro Eu entro Na minha garagem Depois da hora Que eu saio Tem ali Eu faço Eu sempre saio Da minha calçada Para a rua Passando pelo Pela 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 guia Pela sarjeta E eu faço isso Com a minha Iron Direto E ai a Iron Ela não tem essa suspensão Que tem essa moto aqui Fui fazer agora Ah Estou no céu galera Isso aqui é Melhor dos mundos É muito conforto Então Está falando que o combustível Está baixo Vou pôr 50 reais De gasolina 50 reais de gasolina Eu ando cabrita Para caramba Isso aqui eu vou andar Muito mais Porque é mais econômica Eu acredito Pessoal Essa moto aqui Tem um Olha Não preciso nem comentar nada Olha aí Nem estou relando Pessoal Bicho Já estou em sexta Sexta é muito Uma marcha muito alta Para esses 40 km por hora Pô Quarta Vai Aí Quarta está bom Vou andar em velocidade De cruzeiro Olha que gostoso É isso aí galera Eu gostei dessa cor Tá Cor vermelha Tem outras cores Lá na Concessionária Viu pessoal Azul também é muito bonito Olha Você passa nas imperfeições Você nem sente É o Barulhinho do motor da moto É gostoso É muito gostoso Galera Então eu estou fazendo um passeio Agora eu estou aqui no meu bairro Deixei a Brita lá na Triumph A Brita vai pousar sozinha lá Vai ficar a noite lá Na concessionária Vai passar a noite lá Tá vendo galera Trânsito é isso aí Bicho eu estou em segunda E vou sair com a moto em segunda mesmo Vai Não é problema não Vamos lá galera Vou fazer uma curva aberta aqui Porque eu não vou passar na frente desse carro Porque isso aí é É errado né Vamos fazer certinho Devagarzinho Sem pressa Sem violência Até que é gostoso Parece que eu estou Com uma sensação Que você está em cima De um míssel Eu não gosto muito De andar com moto Com bauleto Essa aqui está Com todos os bauletos Porque Você pega Por exemplo Um corredor Você esquece Que está com bauleto É problema É problema Isso aí galera Mas ela está completinha Com os bauletos Tudo Eu peguei a moto completa Para fazer as tomadas Falar para vocês Eu vou fazer algumas tomadas Vou mostrar como é Que é o sistema Nos próximos vídeos De destravamento Dos bauletos Para colocar Para tirar É super fácil Pessoal Os caras pensam Em cada detalhe Fica tão fácil É um botãozinho Que você aperta Você tira o bauleto Não precisa fazer força Nem nada E está muito bem Fixado Sabe Está bem fixado mesmo E tudo com a chave Da moto Você faz tudo Abre Destrava Faz tudo Já vou dar certo Que eu vou virar Nesse posto aqui Deixa eu pôr o primeiro Que está em segunda Galera Olha lá Agora está em primeira Olha Não faz nem barulho Você é na Brita A Brita A Brita causa um escândalo Para mudar de marcha Lá o jogo é bruto Galera Lá o jogo é bruto Lá o jogo é bruto Lá o jogo é bruto Está vendo Pode parar aqui E aí Tudo bem Galera Voltei Beleza Acabei de abasteir Pus aí R$50 Está vendo Ele não reconheceu ainda Que foi colocado combustível Demora um pouquinho Olha lá Agora reconheceu Olha lá Está subindo Está subindo O sensor da Thrive Na maioria das motos Faz isso Você acaba de abasteir Você acha que não abasteu Mas abasteu Olha lá Já mudou Beleza Agora eu posso andar Para caramba É isso aí galera Que legal Esqueci de pôr a luva Está vendo Eu não ando sem luva Pessoal Muito difícil Mas eu esqueci Mas chegar em casa agora Vou Vou pegar Vou sair de novo Com a moto Mais a noitezinha Eu vou fazer um monte de vídeo Eu vou explorar essa moto A gente vai compartilhar Aqui no canal Tudo sobre a Tiger 660 Pessoal Vai ser muito legal Muito legal Mas eu estou me divertindo Sério Estou me divertindo mesmo Para mim é uma aventura Isso aqui O cara fica enrolando Olha Gente Olha Mas eu vou te falar Viu galera Não é fácil Tem que ter uma paciência Ainda bem que eu chamo o Manuel Mas eu deveria chamar o Jó Que vai ter paciência de Jó É isso aí Esses horários é ruim O trânsito é muito complexo Sabe Se bem que vocês olham aqui Dependendo da região Que vocês estão me vendo Você vai falar assim Nossa Manuel Onde você está vendo O trânsito complexo aí Verdade Perto de algumas metrópoles Isso aqui não é nada Pessoal Se andar em São Paulo É bem pior São Paulo Bahia Tem tantos lugares Complicados Mato Grosso O que aconteceu Com esse carro aqui Está quebrado Nossa Essa bola tem um som gostoso Gente boa Bom pessoal Vídeozinho Estou com a Tiger 660 Vou passar o final de semana Com a máquina Mas vamos ficando por aqui Turma Até o próximo vídeo Fui Fechou Galera Fui A Ó B E aí